Aplica-me! Dijica-te, cá! Aí o manicaste! Aí o manicaste! Aplica-me! E aí? E aí? E aí? No caralho, Alessandro! Aplica-me! Mãe, rapaz! Aí, aí! já vai lá a a a a a a a a a Tuka! Tana de atas, hein? Atis, atis, atis! Aê, men! Aê, men! Tana de atas! Aê! Aê! O que é isso? E, 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 a, e. Eles não são tão foios. E aí E aí E aí o 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